Hoje nós temos aqui o Cobalt Dragon Stock pra ser desafiado por um deck 3-on-3 E eu coloquei um deck bem forte, peguei ali 3 dos Beyblades que mais aparecem, que são mais fortes em campeonatos asiáticos Tô curioso pra ver como ele vai se comportar no combo stock contra esses 3, bora ver Começamos é claro contra o Wizard Rod 960 Ball Assim a gente consegue testar a eficácia do combo stock do Cobalt Dragon Que já consegue um overfinish Ele é muito pesado e dá ataques fortes desse jeito Ok, 2x0 pro Cobalt Dragon Será que o todo poderoso Wizard Rod vai começar perdendo de lavada assim? Uou, Cobalt Dragon faz o Wizard Rod... Ah não! Não apenas faz o Wizard Rod saltar lindamente Como ele também prepara o golpe pra jogar um Extreme Finish limpo desse jeito de novo Os Upper Ataques do Cobalt Dragon funcionando lindamente Olha que humilhação Seguimos com o Phoenix Wing 360 Rush Esse é um problema, hein? Digo que é um problema porque ele é estável, porque ele é pesado Cara, olha aí o Phoenix aguentando as investidas do Cobalt Dragon que é tão pesado quanto Vamos ver se ele vai aguentar agora na estabilidade Quem tem um pouco mais de equilíbrio pode vencer As chances são do Phoenix exatamente 1x0 O desequilíbrio evidente do Cobalt Dragon faz ele não ter tanta precisão assim Uou, evitou um over ali, mas foi por muito pouco E de novo, o problema agora é que ele perdeu muita resistência nesse processo O Phoenix deu aquela humilhadinha básica, né? Está 2x0 na resistência Esse Phoenix é um baita problema pela sua estabilidade, mano Uau, que paulada logo no início O Cobalt tenta vários ataques na sequência para cansar o Phoenix Mas o problema é que ele é muito estável nesse combo E aí vai para a estabilidade mais uma vez É problema... Uuuh, dessa vez é do Cobalt na resistência Porra, então tá bom Tá 2x1 Phoenix realmente é um problema para o competitivo Uuuh, o Cobalt voa Acelera muito bonito Leva uma pancadona e o tio faz o Cobalt saltar Faz ele perder muita resistência nesse processo Batalha linda, mas pode ser o terceiro ponto do Phoenix Wing aqui Depende tudo da estabilidade, é claro Exatamente, 3x1 Cobalt Dragon é um Beyblade muito agressivo Mas no final da batalha, quando ele precisa de um pouco de estabilidade Ele não tem... Olha, Levon Burst É, o tio realmente foi um probleminha aqui O vitorioso é o Phoenix Wing Baita combo competitivo, tá? O último oponente é o Cobalt Drake 560 Point Muito usado em competições Batalha intensa entre Cobalts Vamos ver o que acontece aqui Uuuh, os dois são muito pesados Os dois tem ataques muito bons Mas o Cobalt Drake tá num combo muito mais estável E as chances do Dragon vencer aqui são bem poucas Na resistência, aparentemente o primeiro ponto vai pro Drake 1x0 Vamos lá, mais uma na defesa Lancei um pouco inclinado Deu um lindo Extreme Dash ali E quase um Extreme Finish Inclinou muito o Cobalt Drake Agora o Cobalt Drake poderia vencer na resistência Mas é difícil Ih, conseguiu, mano Que maravilhoso Tá 1x1 Cobalt Drake se viu em apuros no último round Uou Quase que o Cobalt Drake acerta um Extreme Dash lindo ali Olha aí o Dragon indo pra cima numa sequência de golpes interessante Poderia ter conseguido um overfinish Infelizmente não chegou a tempo de atingir o oponente pra que aquilo acontecesse Mais uma vez na resistência Interessante 2x1 Batalha bastante agressiva entre esses dois Dragon vai pra cima Acelera, mas não acerta ninguém no centro da arena Que pena Ele insiste nos ataques Mas vai mais uma vez pra uma batalha de resistência, aparentemente Vai ficar aqui pra quem tem uma melhor estabilidade Quem aguentar mais tempo girando E é do Cobalt Drake Dessa vez 2x2 empatadíssimo Batalha interessantíssima Cobalt Dragon vai por cima do Cobalt Drake arrancando tinta e jogando na arena O que é maravilhoso de ver Esses impactos potentes vai mais uma vez pra resistência será do Drake Tem chance É, exatamente Virando aqui o placar tá 3x2 Mas a batalha ainda não acabou A gente precisa lembrar que tudo pode acontecer em Beyblade O que que aconteceu aqui? Puta merda O que que foi isso? Cobalt Dragon Tá, foi um over Mas é só no replay pra gente entender o que que aconteceu aqui Cacetada Mano, que lindo Olha, vencendo de 2 dos 3 combos mais competitivos atualmente no jogo Eu tô bem impressionado Mesmo com o combo stock Mesmo com o 2x2 que às vezes dá uma atrapalhadinha Cobalt Dragon é incrível Incrível, impressionante Perdeu só pro combo do Fênix Que é muito, muito apelão Mas nos outros deu um show E eu espero que você tenha curtido esse teste de performance Então não esquece de deixar um gostei E se inscrever pra vídeos todos os dias E a gente se vê numa próxima Até lá